Falando de futsal, o time sub-20 do São José entrou em quadra ontem pela abertura do retorno da Talentos LNF, que é sempre bom a gente salientar pra você que é a Liga Nacional de Futsal Sub-20. São José recebeu a equipe do Blumenau de Santa Catarina no Ginásio Tênis Clube. No primeiro turno, você sabe, o São José já havia vencido de virada por 2x1. Ontem, o São José goleou. Vamos ver como é que foram os gols? Solta, Matheus! O primeiro do jogo foi do São José e começou nesse contra-ataque aí, puxado pelo Cauã. Pra Zupi, pra Cauã, que rolou pro Bahia, defendeu o Pepe, na sobra bateu o Paulinho e Zupi esticou o pernão pra colocar lá dentro. Ufa! Aberto o placar no Tênis Clube. Zupi ao nome do gol, São José 1, Blumenau 0, placar do primeiro tempo. Na segunda etapa, logo com 50 segundos, o São José fez mais um. Pela direita, Zupi recebeu, dominou, pintou e tocou pra Paulinho na entrada da área, que bateu de bico. Pra fazer o segundo do São José. Paulinho é o nome do gol, São José 2, Blumenau 0. O time catarinense descontou nesse lance. Mineiro do São José dividiu com Tales do Blumenau. A arbitragem mandou seguir e Juninho dominou e bateu rasteirinho pra diminuir o placar. Pra reclamação geral da comissão técnica do São José, Juninho, que não tem nada com isso, foi pra rede. São José 2, Blumenau 1. O São José ampliou, restando pouco mais de 4 pra acabar a partida. Bahia engatou a quinta da quadra de defesa, carregou e abriu pra Renan. Dentro da área, ele dominou e bateu de bico pra fazer o terceiro do São José. Renan é o nome da alegria. São José 3, Blumenau 1. O São José matou o jogo 15 segundos depois. Nessa cobrança de lateral, Cauã lançou lá na área e Zupi fez isso aí, ó. Golaço. Zupi dominou no peito, livre dentro da área e sem deixar cair, encheu o pé pra fazer um golaço. Esse merece replay. Zupi é o nome do gol pra fechar o placar. Final no ginásio Tênis Clube. São José 4, Blumenau 1. Pois é, Brunão, o São José fez aquilo que se esperava dele, venceu a equipe do Blumenau, aparentemente, e o São José, uma equipe mais forte que o Blumenau, fez o resultado 4 a 1. É, o Blumenau é o fiel da balança aí, né? Vai perder ponto pra quem perder ponto pro Blumenau, não vai classificar. E o Zupi, que é uma das lideranças desse time, porque já faz parte do time de cima também, e é o principal jogador da equipe. Zupi zap zumbi. Não vai a lugar nenhum, mas no caso do São José, eles estão indo pra segunda fase. Estão indo bem demais aí dentro da liga. Tem tabela desse daqui? Não tem, né? Esse aqui não tem. Muito bem. Parabéns aí pros meninos. Tem, tem. Ah, é verdade, tem classificação. Tem com os escudos, inclusive. É verdade. Como é que eu esqueci dos escudos? É muita coisa hoje. Olha só, o São José assumiu, não, continua na liderança do grupo E dessa talentos LNF, com 9 pontos. Em seguida, na sequência, melhor dizendo, vem a equipe do Marreco, depois o Minas e o Blumenau. Lembrando que o Minas tem um jogo a menos em relação às equipes, né? Depois eles vão se equiparar. É, tem dois jogos em relação ao São José, né? Pode, inclusive, se vencer as duas pelo placar mínimo, já ultrapassa o São José por conta do saldo de gols. Mas o São José não tem que se preocupar com isso. Pode dar uma secadinha, é verdade, mas o São José tá fazendo a parte dele. Depois vai ter o confronto direto também com o Minas e aí vai ser o fiel da balança, até porque o São José foi goleado pelo Minas lá em Minas por 6x1, tá certo? Parabéns para os meninos do São José Futsal Sub-20. Brunel, para a gente fechar o Hora...